Como é feito o diagnóstico do câncer de próstata? Ainda nos nossos dias, a melhor forma de fazer o diagnóstico de câncer de próstata é a junção de três técnicas diferentes. Ou seja, uma primeira que é o toque retal realizado por um urologista ou por um clínico geral. A segunda que é a realização de um exame laboratorial chamado antígeno específico da próstata. Um exame simples onde se coleta o sangue e vê se o antígeno específico da próstata está dentro dos valores normais ou não. E o terceiro, a realização de uma ultrassonografia transretal da próstata feita por um médico radiologista, um especialista em diagnóstico por imagem. e que pode então associar com as duas primeiras técnicas se existe ou não a chance de ter câncer da próstata. São três métodos simples que podem ser facilmente realizados no nosso dia a dia.